Olha só, para a vaga no Senado, Santa Catarina acabou elegendo Jorge Seife Júnior do PL. Jorge Seife Júnior foi eleito com quase 40% dos votos, é formado em administração e pós-graduado em gestão pública, tem 45 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Em 2019, iniciou sua carreira política quando foi nomeado como secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Seife Júnior ficou no cargo até março deste ano, quando foi exonerado para concorrer a uma vaga no Senado. Em primeiro lugar, Santa Catarina me adotou, sou carioca de nascimento, vivo aqui há quase 30 anos, mas o catarinense é uma terra de imigrantes, alemães, italianos, austríacos, japoneses, árabes e Santa Catarina também adotou esse carioca. Aqui eu formei família, me casei, tenho dois filhos e agora tive a oportunidade, por mais de um milhão e meio de votos, de ser o novo senador de Santa Catarina. Muito obrigado. Seife Júnior entra na vaga de Dário Berger para um mandato de oito anos. O atual senador não conseguiu a reeleição e ficou em terceiro lugar, com 16,23% dos votos. O segundo colocado foi Raimundo Colombo, com 16,30%. Além de Seife Júnior, o PL elegeu outros 13 nomes. É o maior número de representantes de um mesmo partido nesta eleição para o Senado. Os eleitos, incluindo o representante catarinense, foram chamados pelo presidente Jair Bolsonaro para uma conversa que ocorreu hoje em Brasília. Obrigado. Obrigado.